A balada Kids da creche Doroteia Cristo de Oliveira teve direito a super-heróis, bruxas e fadas. A festa fantasia foi apenas uma pequena mostra da programação especial da Semana da Criança. A gente tomou banho de bica, ontem tive piscina, tive picolé, tudo, a gente se diverte muito. Tá sendo legal? Tá. A receptividade é enorme, é muita alegria, as crianças na verdade é uma verdadeira festa, é uma semana diferenciada, apesar deles brincarem muito durante o ano todo, mas Semana da Criança é uma semana muito especial. Fantasiada de malévola, a diretora Verônica Rocha entrou no clima e na energia da criançada. A programação festiva, que durou toda a semana, teve como tema Sou Criança, Sou Feliz. Durante toda a semana, nós que fazemos parte da Escola Municipal de Educação Infantil Doroteia Cristo de Oliveira, preparamos toda uma programação para ser realizada durante toda a semana com as crianças, né? Que tem o tema Sou Criança, Sou Feliz. Porque a gente acredita que criança tem que ser feliz, ela tem que brincar, que cantar, que pular. E aí por isso a gente, cada dia da semana, a gente fez atividades diferenciadas. As atividades atenderam a centenas de alunos matriculados nos turnos manhã e tarde. Cheios de alegria, felicidade e muito, muito gás, os pequenos não desperdiçaram nenhum instante da festa preparada com muito carinho para eles. Ah, de tudo. É sentar ali, é cantar, tudo. E você está gostando? Sim. Por quê? É porque é alegria. Você está feliz? Sim. O que você fez? Eu brinquei, corri, dancei, pulei, corri demais, sentei. E você não se cansou não? Você está gostando? Estou. Quer mais? O que foi que você gostou mais de fazer? Tirar foto com o aranha. E por quê? Porque ele é legal. Legal? Você está feliz? Uhum. Gosta do Dia das Crianças? Uhum. Aqui na creche o Dia das Crianças é alegre? Uhum.